Posso chegar aí perto e nós conversar? Não mano, ele quer falar com nós Ô irmão, nós só quer conversar Mas não quer atrapalhar essas coisas, não é? Não pode gravar aqui? Ô meu rapaziada, estamos de volta aqui na lenda do macumbeiro galera Hoje é um dia bom pra pegar ele, beleza rapaziada? Mas estamos só em dois aqui de novo Eu e meu parceiro, ele tem um canal Vou deixar o canal dele na descrição, beleza? Sem enrolação, já vamos tentar encontrar ele hoje Vamos irmão Então, rapaziada Falaram pra nós que ele fica reto aqui nesse caminho Então mano, vamos lá ver se ele tá aqui mesmo Ô minha cama tá gravando? Tá mano Tá? Vamos lá na frente Que que é aquilo lá velho? Ô que que é aquilo lá aceso? Cê é duro mano, que que é aquilo lá? Tá vendo? Quem que tá aí? Parece... parece que é velho mano Não sei Que que é aquilo lá mano? Pô menina aí mano Vamos ver que... Ó, tem alguém lá Cê viu que tinha uma luz ligada? Vi mano Faziada, não sei se tá dando pra ver na câmera Olha lá, abaixa a lanterna Mano, cê quer ir lá? Parece que é alguma coisa lá Vamo lá, vamo lá Tem alguém Que que é aquela luz mano? Mano, não É um cena com medo Isso mano, que que é aquilo lá velho? Tá apagando logo Faziada, tem alguém ali ó, vamos ver quem é Vamo lá Mano, parece que tem alguma coisa ali velho Calma, calma Foca lá essa galera aqui Ixi mano, aí Ô Vem, vem, vem Não fique com medo mano Mas só vai ficar pra conversar com ele, beleza? Rapaziada, tem gente aqui ó Não mano, vai ir Não mano, vai ir É o cê macumbeiro? Posso ir falar com cê? Oi irmão Ele tá arrumando ali velho, olha ali o jeito que ele tá Que porra que era ali mano? Ih mano, vamo voltar velho Não, calma, calma Faz assim ó Pera, não Faz assim ó Fica aqui Fica olhando aqui pras costas Que eu vou lá tentar falar com ele Cuidado mano Fica aí Se vir alguém cê fala Beleza Rapaziada, dá uma olhada aqui Tá vendo aqui? Ô irmão Vai pra falar com cê? Mas por que que cê não quer que eu fique aqui? Mano, só vem aqui gravar vídeo aí Posso chegar aí perto mais conversar? Não mano, ele quer falar com nós Vixe o meu pai Vixe o meu pai Ô irmão, nós só quer conversar Mas não quer atrapalhar essas coisas, não é? Não pode gravar aqui? Vixe o meu pai Vixe o meu pai Vixe o meu pai Galera, tem um cara ali Ele não quer deixar... Tá pedindo pra nós ir embora Não mano, o melhor velho Ê mano Fera um pouquinho Vão vazar mano Vão vazar mano Vão deixar ele paz aí velho Vixe o meu pai 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 Pera aí rapaziada Eu vou usar o K2 que perdeu Olha Vou fazer uma experiência aqui com o K2 galera Olha aí Posso usar o K2 aqui perto de você? Olha o que é Olha o que é isso Quato mano Vou usar o K2, perdi Irmão Vou usar o K2 aqui pra ver só se tem alguma coisa aqui ó Tem alguma coisa aqui nesse lugar? Tem alguma coisa aqui nesse lugar? A presença que tá aqui com ele é a presença ruim? E aí mano, é velho Mano Olha aí ó Irmão, última vez que eu vou tentar falar com você mano Deixa nós poder filmar aqui Vambora mano Não vai poder gravar mesmo não? Não Só gravar mano Não, vambora mano Mas vai embora Mas vai ficar assim não, não vai voltar aqui ainda Fica equipe inteira mano Ele falou que se nós voltar vai ser a pior coisa que vai ser nessa vida Não mano Você vai ver então se nós não vai voltar Rapaziada, o cara é louco velho Falei pra você que era dia de sexta que eles vêm aqui galera É pra você ver rapaziada, a cidade tá longe Aí deixou o carro lá e veio até aqui de pé Olha lá mano o bagulho, a vela tá acendendo Só foi nós saindo ali ué Mas como que ela acendeu mais? Então, até dois mano Que bagulho louco rapaziada, vamos vazar A gente vai filmar não velho Ficou de olho nele mano, se ele vá, às vezes ele corre atrás de nós Galera, nós achamos que nós nem encontrar ele, não sei se tá dando pra vocês ver na câmera, tá vendo? Vacilão Vamos aí mano Vamos ver aqui beleza? É Falou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL